O evento foi realizado no Sindicato Rural no último sábado e contou com o trabalho de voluntários, com a participação de centenas de convidados e foram servidos uma variedade de massas. Esses eventos que nós organizamos são extremamente importantes porque eles que nos possibilitam a pagar 13º e as férias das professoras. Então, quero agradecer a todos que colaboraram com esta ocasião doando tanto brindes como comprando ingressos. A associação é uma organização não governamental e necessita da ajuda da população para ajudar a manter as creches. Cíntia Maria e Rosa Mística, que atendem milhares de crianças da nossa cidade. Nós estamos precisando muito da colaboração de vocês porque a nossa lista de doadores diminuíram muito esse ano. Então, nós estamos pedindo àqueles que puderem nos ajudar. O número está aparecendo aqui abaixo. E então, vocês podem ligar. O quanto? 10, 15, 20 reais já para nós todos os meses. Já nos ajudam muito. O número está aparecendo aqui. Só um bom dia. O primeiro está aparecendo. Eles vão ter a maior faculdade.